E aprenderam? Facinha, né? O João tá aqui, o João já tá... João, vamos fazer o seguinte Vamos gravar pra gente colocar lá no YouTube Lá no Facebook, na página oficial e lá no Instagram Viu? Oficial do Gustavo Neu Quem quiser me seguir lá no Instagram também A gente trocar algumas mensagens diretas, umas DM Tamo junto igual o deitinho com café Feito goiabada e queijo, Gustavo Lima com as mulheres Vamos contar, um, dois, três, a galera Bate na palma da mão Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu sou Se é pra ligar, eu fico Mas se é lá de nada, eu falo Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu fico Se é pra beber, eu fico Mas se é lá de nada, eu falo Se é pra beber, eu fico Gustavo! 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 Já não sei mais o que faz com o meu coração Eu acabei mais o que faz com o meu coração Eu acabei mais o que faz com o meu coração Eu acabei mais o que faz com o meu coração Eu acabei mais o que faz com o meu coração Eu acabei mais o que faz com o meu coração Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir É pra ser não Bota um pra cima, Simone e Vitor Meu coração apaixonado É pra mim pra mim Se for pra ser assim Eu penso em desistir É pra ser não É pra ser não Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo o seu, seu amor e não o seu, seu Espero que essa paixão brilhe no ponto final Meu coração apaixonado É pra mim pra mim Procura entre os outros Espero que essa paixão É pra ser não Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo o seu, seu amor e não o seu, seu Espero que essa paixão brilhe no ponto final Se não a ter Se é o seu, seu amor e não o seu Joga esse cabelo preto em cima de mim Joga esse cabelo preto em cima de mim Esse cabelo preto em cima de mim Nunca pensei que um dia você nasce Você chegou sem dizer Como eu queria dizer Somente marcas enteridas no teu coração Amor, você é tudo que eu preciso E com você, eu tô no céu Eu tô no país, eu vou Bota pra cima, eu vou Esse cabelo, cor de olho É esse amor É esse sorriso, é o seu pai É esse amor É o seu pai É o seu pai É o seu pai É esse cabelo, cor de olho É o seu pai É o seu pai É o seu pai É o seu pai Eu vou ser mais de mim Amiga, se você for perto Amor, você é o seu pai Esse cabelo, cor de olho É o seu pai É o seu pai É o seu pai É o seu pai Amiga, se você for perto Amor, você é o seu pai É o seu pai A vida é o seu pai A vida é o seu pai É o seu pai Amiga, se você for perto Amiga, se você for perto Obrigado.